Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Alves, fotógrafo profissional, muitos de vocês já me conhecem. Para quem não conhece, seja bem-vindo ao canal. Aproveita para se inscrever aí, clica aí embaixo aí, toca no sininho aí que isso vai me ajudar bastante. E eu já vou explicar a ideia desse vídeo, tá? De que você não precisa de talento para se tornar um bom fotógrafo. E antes disso eu queria realmente pedir, clica aí, se inscreve aí no canal e acompanha que vem mais coisas por aí. Você não precisa de talento para ser um bom fotógrafo. Tá bom, vamos lá. Quando eu falo talento, eu quero dizer experiência. Se você pegar os trabalhos que eu fiz há três anos quando comecei e comparar com os trabalhos recentes, dá para perceber uma evolução. Então, se você não tem talento, que acredito que poucos tenham realmente de pegar uma câmera e destrinchá-la e conseguir rapidamente utilizar todos os recursos da câmera, você precisa adquirir experiência, aprender a aprender, colocar em prática tudo aquilo que você sabe até o momento e a cada vez mais buscar conhecimento, buscar treinamento, treinamentos gratuitos, sejam eles até pagos mesmo, né? Mas você precisa pegar todo o seu treinamento e colocar em prática. Isso vai te dar experiência, isso vai te fazer crescer gradativamente, gradualmente. Você vai melhorar a sua fotografia até chegar a um ponto em que você fique satisfeito ou não, mas você vai crescer se você realmente trabalhar, você precisa colocar em prática tudo aquilo que você vem aprendendo. Isso não importa o seu equipamento, muitas pessoas falam, Fábio, eu comprei uma Canon T5i, eu comprei uma Nikon, nada disso interessa. Eu comecei com uma Nikon D5500, que é essa que está me filmando, que eu amo. É uma câmera de entrada da Nikon, não chega nem a ser uma semi-profissional. Ela é uma câmera de entrada, mas que faz fotos incríveis. Eu vou colocar uma aí na tela para vocês verem. E isso não pode impedir você de melhorar, de aprender, de crescer. O equipamento não interessa, não interessa nem se é um celular, se é uma camerazinha de ação daquelas lá. Vai fotografar, vai treinar composição, vai treinar o que for, vai fotografar se você gosta, você precisa fazer isso, precisa praticar. E nisso volta a bater naquela tecla da experiência que vai te fazer um fotógrafo melhor. E comparando fotos antigas com fotos novas, Eu tenho três anos nisso e eu acho que tem um crescimento bem legal. Não só eu, qualquer pessoa que fica fazendo a mesma coisa por muito tempo vai acabar ganhando experiência e assim adquirindo o tal talento. Se inspirar em bons fotógrafos é bom demais. Isso para mim foi super importante. Eu poder ver o trabalho de alguém que eu admirava e tentar fazer parecido, que nem sempre saía, nem parecido. Mas isso para mim era fundamental, porque ali eu tinha uma direção para poder seguir. Isso facilita demais a nossa vida quando a gente tem o estilo que a gente gosta, não é o nosso. A gente já sabe um caminho, a gente tem aquela direção para poder chegar no objetivo que a gente quer. Se você gosta de fotojornalismo, se você gosta de retratos, se você gosta de fotografia de eventos, que é o casamento que muita gente gosta, e você não tiver uma referência, isso não te ajuda muito, porque você fica perdido sem saber para onde ir. Se você admira alguém, acompanha o trabalho de alguém, tem milhares aí no mundo, milhões, sei lá, que você pode escolher, está aí na internet, para qualquer um poder pesquisar e encontrar ali o seu estilo e começar a trilhar ali um caminho para poder chegar perto daquilo ali, ou até quem sabe passar. Agora, comparar, você sair para fazer algo próximo, algo parecido com o seu fotógrafo favorito e depois comparar com a dele, cuidado, isso pode acabar te desmotivando, porque o cara está lá há anos fazendo aquilo lá e você de repente chega agora com pouco tempo e quer comparar o seu trabalho com o dele, talvez isso possa te frustrar e acabar te desmotivando e você deixar a sua câmera de lado, ficar ali guardadinha, esquecida. Essa não é a ideia. O teu ídolo na fotografia, se você é fã de alguém, ele tem que ser para te inspirar e não para te desmotivar. Se você der um clique e não ficar parecido com aquela ideia que você queria, treina de novo, vê de novo o tutorial que você viu, se inspira lá direitinho lá e vai praticar que você vai chegar sim e até quem sabe um dia passar ali o seu ídolo ali, a pessoa que você admira. Tirar vantagem do YouTube, da internet em si, é fantástico. Tem muita coisa gratuita para você poder pesquisar e pegar depois todo esse material que você aprender e colocar em prática com o seu equipamento. Então, não deixe essa oportunidade passar. Pesquise diversos canais que fazem tutoriais muito bem explicados sobre câmera, flash, uso de rádio, iluminação. Tudo isso te ajuda a crescer bastante, mas você precisa pesquisar, precisa investir tempo e poder estudar aquilo ali para colocar em prática, né? Até no que diz respeito à pós-produção, você tem tudo explicadinho para tratamento de pele, para tratamento de cenário. As pessoas me perguntam muito, ah, separação de frequência, dodge and burn. Tem diversas técnicas super bem explicadas aí na internet e de graça para você poder usar. Então, aproveita isso aí, tira isso como vantagem, coloca isso a teu favor, vai estudar e vai colocar em prática. Porque se você não pegar a câmera para sair, para praticar aquilo que você está vendo ali, até porque o que você vê normalmente é que a pessoa está em um ambiente, está em um estúdio, está em algum lugar para poder fazer. E você, se não fizer o mesmo, se não for para a rua ou para um estúdio, ou seja lá para onde for, praticar aquilo que você está vendo e querendo aprender, vai ficar difícil, né? Não existe aquela fórmula vinha mágica, não. Tem que realmente pegar, ir para a rua, não importa se está o tempo ruim, se está frio, vai lá e vai praticar, porque com certeza você vai melhorar e vai conseguir chegar aí ao objetivo que você quer. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma maneira com esse videozinho rápido, a te motivar. E eu queria te pedir para se inscrever no meu canal aí, apoia a gente aí, clica no sininho, né? O inscrito aí, comenta também se você quer dar alguma sugestão, reclamar aí sobre alguma coisa que eu falei. Me perdoem, eu não sei tudo, pelo contrário, eu vivo no YouTube pesquisando coisas, então se eu puder melhorar, se eu puder crescer junto com vocês, vai ser um prazer aí, se vocês fizeram algum comentário aí, que possa contribuir com o canal. Muito obrigado, mais uma vez, se inscreve aí, clica no sininho, boas fotos para todos. E aí Tchau, tchau.